Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o MadTW, e dessa vez mano, eu tô aqui hoje no All Star Tower Defense Sim rapaziada, eu tô aqui hoje no All Star Tower Defense, mano, é o seguinte, é o seguinte Eu tô falando meio rápido ali, porque apareceu aquele personagem ali na loja, mano, é o Ace Eu quero muito tentar pegar ele aí, mas, antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação de mais nenhum vídeo, tá bom, mano, que é muito importante E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal aí, sempre que tá assistindo, mano Então, muito obrigado de coração, tá bom, estamos aqui hoje no All Star Tower Defense E, velho, hoje a gente vai ganhar alguns diamantes grátis, né, algumas gemas grátis Porque eu completei umas testes aqui de dano, muito, e também eu deixei a noite AFK aqui, tá Então, primeiramente, vamos vir aqui, que eu fiquei a noite AFK E vou coletar aqui as gemas que eu deixei hoje à noite Então, vamos coletar aqui as gemas As gemas aqui tá quanto? 420 gemas Coletei, vamos lá, vamos esperar aqui a nossa entrega Beleza, ganha aí os 420 gemas, né, 420 gemas Então, a gente já ganhou 420 gemas Agora, vamos coletar aqui, esse damage aqui, o tanto de dano que eu já dei lá no Infinity Mode Eu gravei um vídeo aí, mostrando pra vocês Tá, como é que consegue diamantes, muito fácil Vamos lá, tô com 500 gemas já Ahn, tô com 600 Caraca, mano, não vou conseguir muitas gemas Acho que eu consegui quase 2.000 gemas E vou tentar pegar aquele Ice, mano, que eu preciso muito do Ace É o Ace, né, desculpe falar Ice É isso, mano, caraca, confundo Beleza, tô com 800 gemas Caraca, mano, eu vou pegar, tipo, muitas gemas Muitas gemas mesmo Esse daqui, esse damage que eu fiz, foi em duas partidas, tá bom? Porque cada Infinity Mode eu tô conseguindo fazer 50 milhões de dano aí Tá? Usando a estratégia do Kira Que eu gravei aqui um vídeo no canal, tranquilo? Um vídeo aqui no canal E beleza, tá chegando aqui ao fim Não, consegui quase 2k, mas foi perto, velho Foi perto, vai dar me rodar 3 vezes aí Eu espero que eu pegue esse personagem Que eu queria ele muito E beleza, vamos ver lá Eu ganhei, mano, mais de 1.000 gemas, velho Eu ganhei mais de 1.000 gemas Eu ganhei cerca aí de 1.280 gemas Por aí, tá ligado? Caraca, eu ganhei 1.200 gemas grátis Ô louco, mano, GG Tá, agora vamos aqui no Ace, né, mano Vamos tentar pegar o Ace aqui Porque o Ace é um dos personagens mais roubados Ó, completei aqui também, ó Nice, caraca Caraca, mano Tá, vamos lá tentar pegar o Ace Deixa eu ver o que tem aqui no Gol de Summon Hum, não pode tentar rodar ali de novo depois E tá, vamos lá Ver se a gente consegue pegar o Ace aqui Que é um personagem que eu quero muito mesmo Muito, tipo, muito mesmo Que eu tô precisando de um aéreo E vamos lá Beleza, tô pegando o Shikamara, velho Shikamara não Eu quero vir Vem Ace, vem Ace Que já tá acabando o tempo de você ficar na loja, mano Não posso enrolar Porque falta 5 minutos pro Ace sair da loja Eu quero, tipo, muito pegar ele Gara, velho Gara não, mano Vem Ace Caraca Ô, se eu gastar esses gemas todos e não vim, mano Gima não Gemas, né Se eu gastar esses gemas todos e não vim Eu vou ficar muito triste, mano Eu posso rodar mais uma vez e só, né Essa vez aqui E mais umas 9 Uns 9 giros ainda, né Que eu ainda tenho E caraca Vamos lá, mano Vem, velho Vem Caraca Mano, não vai vim Não acredito nisso, não Não acredito Mano, se eu não vim Eu vou ficar muito triste, rapaziada Muito triste Caraca Não vai vim, velho Sério Vem Cara Mano, só vim raro Que isso, cara Não, não, não Não quero curir Mano Eu preciso de 450 Eu completei alguma task Completei aqui Beleza Dá pra me rodar mais uma vez, mano Vou vim em Summon Antes eu vou rodar uma aqui, ó Calma Calma Vou rodar Ó, beleza Eu precisava do Desse personagem aqui Do Gold Summon E caraca, beleza Eu queria esse Experiência 1 aqui também Vamos gastar tudo aqui, ó Peguei o Ultra Raro Tranquilo E vamos ver de novo Beleza Eu precisava do Namu aqui Beleza Vamos lá aqui Novamente Vamos tentar pegar o Ace, velho Nossa Ó Primeiro giro Kuririn Segundo giro Goku Beleza, né Terceiro giro Aí É... Atentei, né Caraca, velho Quinto giro Kuririn Mano, eu tô tipo Velho, se eu não conseguir Eu vou ficar muito triste, rapaziada Muito triste, mano Que é tipo Nossa, mano Trinta giros, velho Trinta giros, mano O sétimo é o Kuririn Oitavo é o Goku É, rapaziada É o último giro, velho É o último giro agora, hein O último clique aqui Vai aparecer o próximo personagem Será que a gente consegue Ganhar ele? Vamos ver Agora, mano Vamos lá E... E... Não veio Não veio Caraca, mano Eu rodei mais de Mil e duzentas Gemas Mais de mil E duzentas Gemas E não veio O Ace, mano Caraca Que tristeza, rapaziada Nossa, agora Eu fiquei muito triste Fiquei muito triste É, rapaziada Eu tô bem triste agora, hein Caraca Não Nossa, mano Pô, é porque assim É meio difícil Eu conseguir, tipo Mil gemas E tudo mais Não é tão difícil Com a estratégia Que eu gravei no canal Mas, tipo assim, mano É meio Complicado Pegar mil e duzentas Aí, tipo Tu esforça Pra pegar mil e duzentas Gemas Por aí Mil gemas Tem gente que não consegue Juntar aí Porque não tem uns personagens E tudo mais E, tipo Kira Pra farmar gemas Ou, tipo Um VIP Pra... Ou deixar ali a noite Porque ali Nem dá muitas gemas Tá ligado? Tipo Gemas É Não dá nem muitas gemas Mas, agora no Infinity, velho Tipo Em uma hora aí Quase uma hora Uma hora e meia Aí, no máximo Eu consigo fazer aí Umas quinhentas gemas Ali E, tipo Demora bastante, mano Demora E é meio chato Tá ligado? Então, assim Sei lá O sistema do Dual Star Tower Defense Tipo Desanima um pouco Às vezes Quando Tipo Né, mano Você gasta aí gemas Pra caramba E não consegue Mas, caraca É É Pelo menos eu ganhei grátis aí Não precisei, tipo Comprar aqui, ó Vindo aqui e soma E comprando Consegui os 1200 aí De boa De graça Tá ligado, mano? Então É isso, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que todo mundo tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder as notificações De mais nenhum vídeo, tá bom? E falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui